Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop. Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente. Aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é um tutorial pessoal que eu trago pra vocês do Futebol Meron de 2018. Como é que a gente faz pra colocar, né? Vocês devem ter começado o jogo, vocês viram que as ligas brasileiras, os times estão todos com o nome, com apenas 3 letras. E o nome da liga tá errado e tudo mais. O que acontece, pessoal? O Futebol Meron de 2018, ele não tem autorização do Brasil pra poder passar, pra poder trazer os jogos, pra poder trazer os times. Por isso que as licenças do jogo tem muito problema com esse negócio de licença, com a exclusividade que o Flamengo e o Corinthians tem com o Pro Evolution Soccer. Então, o jogo simplesmente traz uma liga do Brasil bem ralé, assim, bem por cima, só pra as pessoas poderem conhecer. Só que o que acontece, os próprios desenvolvedores do jogo, acredito eu, porque isso é impossível, isso sempre sai no lançamento do jogo, pessoal. Eles tem uma... Eles disponibilizam, né? A gente consegue acessar esse site aqui, sortitutsi.net É o site que tá aí pra vocês, no link que tá na descrição. E como é que a gente vai corrigir isso daqui? Eles já lançam junto com o próprio jogo, basicamente, né? Sai com o beta do jogo, a possibilidade de você corrigir a atualização aí dos nomes, né? Certo, dos jogadores e tudo mais. Aí que ele vai clicar, você vai entrar aqui no jogo, não jogo não, na página, deu sorte tudo. Vai clicar aqui nesse licenças fixas, ou se você quiser aqui ver nos gráficos, acho também... Eu não sei onde é que tá exatamente, mas provavelmente vai tá aqui. Correção de licenças. Aí você vai clicar aqui, nesse primeiro item aqui que tá falando das licenças para a... Os nomes certos e os times alemãs para a... Inclusive a nova, o novo jogo, né? O jogo oficial agora, que ele já saiu oficialmente. Não é mais a versão beta. A gente vai clicar aqui, vamos esperar abrir aqui pra vocês. Então tá aqui as informações, como é que vai funcionar. Primeira coisa, você vai ter que baixar um arquivo. Aí a gente vai clicar aqui pra baixar esse arquivo. É um arquivo que vem com toda a correção. Quando você clica aqui, vai aparecer essa tela pra fazer o login. Pessoal, é muito simples. É só você clicar aqui pra fazer o login com o seu Facebook. Que ele já automaticamente vai só pedir uma autorização pra você, acho que no seu Facebook. E aí você já consegue acessar direto isso daqui. Aí vai ter, aqui ó. Você vai aparecer essa página, você vê aqui embaixo. Vai ter aqui três opções pra você escolher. Esse aqui é o local de onde você vai baixar. Tanto faz qualquer um dos lugares que você escolher aqui pra baixar. Isso aqui não tem diferença assim, né? Com relação a local ou não. Aí vai da sua preferência, entendeu? Que são os links pra você baixar. Tá certo. Você vai baixar esse link, você vai salvar esse link. Aí eu vou voltar aqui porque tem umas explicações, acontece. Primeira coisa que vai ter que fazer, porque já que tá tudo em inglês, eu vou traduzindo pra vocês tudo bonitinho como é que tem que fazer. Você vai acessar o jogo, você vai acessar o arquivo do jogo. Você vai abrir o explorador de arquivo seu. Vai lá em computador. Vai lá no C, né? No computador. Acredito que seja... Aqui tem também a explicação de como é no... No Mac, né? Se você estiver usando o Mac por acaso, você vem ao arquivo do seu programa X86. É... Steam, né? Steam. Steam Apps. Common. Você vai clicar no seu Futebol Manager 2018. Vai clicar no Data. É isso, né? Data. Olha lá, Data. Data Base. DB. 1800. 1800. Aí no DB 1800, vão ter essas passas aqui, ó. DBC, EDT e Ink. Essas três passas aqui. Inclusive, meu jogo... Eu tava jogando pro jogo antes da atualização. Então, como atualizou pro lançamento mesmo, eles recolocaram isso tudo. Então, eu sou obrigado a tirar isso daí pra vocês. A gente vai lá e vai deletar essas passas. A gente vai clicar aqui e clica em Delete. Beleza? Aliás, vou até... Inclusive, vou até fazer esse download aqui agora que eu vi. Deixa eu já abrir aqui rapidinho pra poder fazer enquanto vai carregando aqui e fazer um download também, ó. Pra mostrar pra vocês. A gente fica aqui no Uploaded.net, por exemplo. Vai abrir aqui a possibilidade... Vai abrir aqui uma página, tá vendo? Aí eu baixo o Download Free. Espero carregar o tempo. Enquanto vai carregando o tempo, eu vou continuando apagar os arquivos, certo? Beleza. Depois eu abro o 1810. A gente vai voltar uma pasta aqui no DB. E tem o 1810, tá vendo? Aí a gente vai apagar a mesma pasta. DBC, Edit e Ink. Essas pastas aqui, essas três páginas. A gente vai lá e aperta Delete. Sobe com elas. Elas desapareceram, né? Aí a gente vai abrir agora a pasta 1810. Ah, tá. Acho que é... Ah, tá. Isso aqui é porque dá explicação pro... Pra se você, por acaso, estiver usando no seu Android. Estiver usando, jogando no jogo com o seu Android. Aí tá, beleza. Aí a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai pegar os arquivos da pasta que a gente tiver salvado. Aqui a gente vai fazer o download agora. Nessa pasta, pessoal, vai ter todo o conteúdo que a gente vai precisar pra poder fazer, corrigir todas as alterações que a gente precisa fazer dentro do jogo. Bom, então, depois de a gente ter apagado, né? Tudo bonitinho. O DBC, o Ink e o Edit das duas pastas, né? 1800 e 1810. A gente vai baixar esse arquivo, né? A gente vai baixar pelo WinRar. Lembrando que o WinRar é um programa que usa pra baixar esse... Pra abrir esse arquivo, né? Não pra baixar. Pra abrir o arquivo que a gente vai baixar. Você pode... O link dele vai estar na descrição. Você pode usar tanto o WinRar quanto o WinZip. Eu recomendo o WinRar pra usar porque ele já vai direto. Já abre sem problema nenhum pra você, tá bom? Então, beleza. A gente baixou o arquivo. Você vê aquele IP bem pequenininho. Você vai rapidinho, você baixa ele. Aí você baixou esse arquivo, você abrir, ele vai ter o quê? A pasta DBC, Editor Data, Edit e o Ink. Como é que a gente vai fazer? Muito simples, pessoal. A gente vai pegar as pastas DBC, Edit e Ink desse novo... Desse arquivo que a gente baixou. Tá vendo? A gente vai transportar, vai copiar, né? E vamos... A gente vai copiar isso tudo e vamos botar lá naquela pasta que a gente apagou os arquivos. Lembra? O 1800 e o 1810. Então, beleza. Vamos lá. Já tá aqui aberto o 1810. O que a gente faz, eu dou um Ctrl V e já colei tudo ali no 1810. Faço a mesma coisa no 1800. Eu vou lá na pasta que eu vou aqui acessar. Aí, pra eu selecionar... Como é que eu faço pra selecionar só os que eu quero? Segura Ctrl no seu... E vai com o mouse só clicando em cima dos nomes. Então, você clicou o DBC, o Edit no Ink. Você pode arrastar se você quiser. Ou você pode dar Ctrl C e depois Ctrl V. Sem problema nenhum. Aí, ok. A gente já baixou tanto no Edit quanto no Ink, certo? Ó, tô mostrando pra vocês. É só segurar Ctrl, tá vendo? Aí vai bonitinho. Sem problema nenhum. Depois que você salvou isso aí, a gente superou essa parte. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai estar salvo. Como é que vai ficar quando você abrir? Você vai abrir... Eu vou abrir a pasta DBC. Dentro da DBC vai ter o Permanent. Vai estar esse aqui, ó. Create a Club Forbidden Names e o Car Work Permit Names. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que vai estar. Quando você abrir a pasta Edit no Permanent, vai estar esses aí de baixo. E na Ink vai ter esses três arquivos. E assim que vai estar, eu vou mostrar pra vocês só como é que vai ficar no DBC, no Permanent, na pasta Permanent dentro da pasta DBC. Como é que vai ficar? Quer ver? Olha lá. Já acessei, ó. Tá vendo? Aí vai estar, ó. Create a Club Forbidden Names e o Car Work Permit Dates, né? Aí, o UK Work Permit Dates, né? Que são as atualizações que o jogo traz pra gente. Tá vendo? Aí a gente acessa, tá vendo? Vai estar assim. Os outros vão estar também tudo certinho. É como tem que estar pra poder funcionar. Mas se você baixou daí dessa página, não tem erro. Tá tudo bonitinho, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É só você copiar e colar as pastas do jeito que eu falei pra vocês. Beleza? Depois disso, a gente vai ter que fazer um segundo passo, que é essa pasta Editor Data. Essa aqui você vai dar um Ctrl C, vai copiar. Né? Você pode copiar. Você vai dar um Ctrl C nela. E aí, você vai colocar ela em uma outra... Você vai colar ela em uma outra pasta completamente diferente, pessoal. Você vai ter que abrir de novo o explorador de arquivos. Você vai em documentos. Eu vou mostrar pra vocês aí agora. Ó, acompanha aí comigo. Documentos. Sports Interactive. Aqui embaixo, ó. Sports Interactive. Fútbol Manager 2018. E aí, se você tiver... Provavelmente vocês não vão ter essa pasta escrito Editor Data. Que é uma pasta que tá aí, ó. Tá vendo que apareceu aí. Se você não... Se você já tiver ela, porque por algum motivo você entra dentro dela e pega o conteúdo dentro da pasta que vai tá dentro do arquivo que a gente baixou, lembra? Que é onde vira aquele Editor Data. A gente copia tudo e cola direto. Se você não tiver, é só você pegar a pasta Editor Data e colar naquela pasta lá do... Do Fútbol Manager 2018 que funciona. Se você por acaso já tem... Ela salva. Então o que você vai fazer? Você... Eu vou clicar... Eu vou clicar lá dentro do Editor Data ali no... No arquivo que a gente baixou. Ó, vocês vão ver. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês agora. É... Eu vou clicar, ó. Tá vendo? Eu vou clicar dentro do Editor Data vai ter esses nomes aqui. Eu seleciono todos. Aí você pode usar o Shift e selecionar todos. Ou o Shift... É... Segura o Shift e seleciona todos. Ctrl C, depois Ctrl V. Copia e cola todos ali pra dentro. Aí, pumba! Você já vai ter todos os arquivos bonitinhos. Aí, com isso, você já resolveu todos os problemas que você já precisava pra poder fazer o jogo funcionar. Depois, pessoal, é só você iniciar o jogo. E a gente vai iniciar o jogo agora pra ver se tá tudo certo. Os nomes dos times, os nomes dos países. Lembrando que, pra botar os escudos e as camisas, é o outro vídeo que você tem que assistir que também tá... O link também tá aqui na descrição. Então, beleza. Vamos pular lá pro jogo. Pronto, pessoal. Agora a gente tá no jogo. Vamos começar uma carreira aqui. Vamos ver se tá tudo certinho as atualizações aqui do jogo. Vamos clicar aqui. Configuração avançada. Vamos ver se tá tudo bonitinho, tudo certinho. Tá carregando a base de dados do jogo. A gente tem que conferir, né? Ver se tá tudo certo. Ver se não tem nenhum problema. Ó, tá vendo? Campeonato Brasileiro, Chevrolet, Série A e outras equipes. Tá certo? A gente vai agora ver. A gente vai iniciar... Vamos iniciar o jogo e a gente vai ver se os nomes dos times estão... Deixa eu ver se tem como ver isso aí antes. Se o nome dos times tá tudo certo. Acho que não tem como ver, não. Bom, tá aí. Vamos rodar aí tão rapidinho só pra gente ver se tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá. Aí tá aqui, gente. O jogo tá começando, então. Tá bonitinho, ó. Brasileirão. Tudo certo, entendeu? Os times tudo certo, entendeu? Porque se você não faz isso, os nomes vem só com três letras, entendeu? Aí vem um monte de coisa errada. Tá tudo bonitinho. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, desse tutorial. Um tutorialzinho rápido aí só pra vocês saberem como é que faz, né? Porque eu fiz um outro tutorial falando pra vocês sobre como que o jogo funciona com... Só com... Pra você atualizar os rostos dos jogadores e os escudos dos times. Mas o nome dos times certinho, você tem que fazer esse procedimento pra ficar certo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se você é novo, seja muito... Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. E se você é novo, antigo, não importa, pessoal. Vamos compartilhar o mundo. Vamos compartilhar os vídeos aí pra mais gente ficar sabendo. Pessoal, muito obrigado por tudo. Aquele super abraço e até mais. Tchau, tchau.